Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Pessoal, então a gente está dando continuidade no tópico, na parte 2 aqui do rendimento de uma reação. Então é a continuação da última aula, do último slide. Então a gente dá a continuação direta aqui. Então vamos lá pessoal, se soubéssemos então qual é o rendimento porcentual e quiséssemos descobrir a quantidade de massa do produto obtida na reação. Então a gente compreendeu como que funciona a questão e agora vamos jogar para a prática aqui. Então se a gente soubesse qual é o rendimento porcentual e quiséssemos descobrir a quantidade de massa de produto obtida nesta reação. Vamos fazer o cálculo então? Vamos lá. Então a gente fez o primeiro exemplo e esse é o segundo. Vamos lá. Numa reação de produção da amônia NH3, reagiram-se 360 gramas de gás hidrogênio H2 e uma quantidade suficiente de gás nitrogênio N2. Então a gente sabe a quantidade de gás nitrogênio, mas sabe que a quantidade de nitrogênio foi suficiente, gerando um rendimento de 20%. Então a gente sabe alguns valores, a partir dele vamos calcular. Ele deu aí para a gente as massas molares de hidrogênio, nitrogênio e amônia. Vamos lá pessoal. Então qual seria o primeiro passo? A reação, ele deu a reação para a gente? O caso é que o exercício não deu a reação para a gente. Então a gente vai ter que compreender que nitrogênio mais hidrogênio vai formar amônia. Então a gente teria que balancear essa reação. Então eu trago para vocês já balanceado. Uma molécula de N2 mais três moléculas de H2 vão formar duas moléculas de amônia, certo? Então respectivamente a gente vai gastar um mol para nitrogênio, três mols para hidrogênio e dois mols para amônia. As massas pessoal a gente tem porque ele já deu os valores, certo? 28 gramas, 6 gramas e 34 gramas, certo? Qual que é o segundo passo daqui? Visto que o enunciado disse que usou uma quantidade suficiente de gás nitrogênio, N2, já sabemos que não há reagente em excesso, tá? Então consumiu uma quantidade suficiente. Vamos tomar como referência o gás hidrogênio, cuja massa já foi utilizada e foi dada no exercício. Então 6 gramas de hidrogênio produzem 34 gramas de amônia. 360 gramas de hidrogênio vão produzir quantas gramas de amônia, pessoal? Então vamos lá. Se a gente multiplicar em regra de 3, então a gente tem 6x vezes 360 vezes 34. Então x é igual a 360 vezes 34 dividido por 6 gramas. A gente chega no resultado então de 2.040 gramas de amônia, certo? Então 360 gramas de hidrogênio chega no resultado de 2.040 gramas de amônia, certo? Terceiro passo, pessoal. Qual que é o rendimento teórico? O rendimento teórico é 100%, não é? O rendimento real e o rendimento porcentual. Então a gente tem 2.040 gramas de amônia é 100%, não é? Qual que vai ser o rendimento ali real, né? E aqui a gente tem o porcentual, que é quanto? 20% foi dado no exercício. Monte a regra de 3, então. x vezes 100, 100x, né? Então 2.040 vezes 20, 2.040 vezes 20, dividido por 100, que vai passar 100 para cá. Então a gente chega no valor de 408 gramas de amônia, tá? Foram produzidos a partir daquele valor que a gente tinha inicial. Então a reação de 360 gramas de gás hidrogênio, com rendimento de 20% apenas, fornece 40, 408 gramas de gás amônia, tá? Então pessoal, observe que influencia muito a questão da porcentagem. Por quê? Seu rendimento não é... Por que só apenas 20%? Ah, professor, não estou entendendo. Por que não é 80%, 90%? Porque essa reação, ela é uma reação chamada de reversível, tá? Então ao mesmo tempo que se produz o gás amônio, então a gente também tem uma reação reversível que vai voltar a produzir... Amônia se decompõe e volta a produzir hidrogênio e nitrogênio. Então apenas 20% desse valor total. Então consegue-se produzir com apenas 360 gramas de hidrogênio e 408 de gás amônio no final. Certo, pessoal? Pessoal, de uma forma bem simples, a gente abordou essas questões do rendimento de uma reação. Então é muito importante essa parte do rendimento, tá, pessoal? Por conta do seguinte, mesmo que a gente utilize, tá? Não vai se perder. A questão é a seguinte, uma parte pode não ser consumida, tá? Ou algo pode ter acontecido ali pelo meio do caminho, ou a reação é reversível. Então são N fatores que podem influenciar para que você não tenha o resultado de 100%, tá? Então pode ser um resultado menor. Então todos esses cálculos para a gente determinar quantidades ideais para determinadas reações. Certo, pessoal? Bom, eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.